É, a chuvinha não tá dando trégua Oi, eu sou o Erri e seja bem-vindo aqui a mais um vlogzinho aqui no canal Vem acompanhar aqui o meu dia durante o dia de hoje Vocês estão vendo aqui que eu tô com essa roupa porque eu acabei de terminar um vídeo Porque eu tava gravando o finalzinho de um vídeo de antes aí Pra quem tiver acompanhando os vídeos sabe que eu tive problemas com depressão aí Uma crise, né, podemos assim se dizer Onde eu tava vários dias sem fazer nada Então eu tinha começado a gravar um vídeo e me deu uma crise Eu fiquei uma semana de cama e sem fazer nada Voltando hoje eu vou começar pedindo pra você deixar seu like Se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho de notificação São todas pra não perder nenhum vídeo Hoje eu vou levar ainda meu filho no médico Porque hoje a consulta dele é 4h30 e agora é 1h da tarde e ainda dá tempo Vou mostrar pra vocês que vocês estavam me falando que é isso aqui Que estava aqui no meu canal Última vez que ficou aqui no fundo do vídeo E vou terminar de lavar a loucinha aqui que eu tô lavando Ignorem esse barulho que vocês estão escutando aí Que é de água fervendo Olha só, esse aqui é o presente que eu comprei de Páscoa Pra minha amada, apesar dela ser testemunha de vai não comemorar a Páscoa E eu nunca ter comemorado Eu resolvi fazer uma surpresa porque eu lembrei que há uns 3 anos atrás Ela fez uma surpresa pra mim Muito bom esse chocolate que eu comi um pedaço Ela comeu obviamente todo o resto E pro meu filho eu dei uma daquelas cestinhas da Havan Cestinha não, não, deu uma cestona Que deu uma cesta daquelas bem grande de 60 reais da Havan Que ele comeu chocolate umas 3 semanas Acabou faz pouco tempo o chocolate dele Deu uma caganeira gigante nele, obviamente Todo mundo que nos acompanha lá no Instagram Já viu tudo isso em primeira mão A gente posta isso tudo lá em tempo real no Instagram Então se você não me segue no Instagram Arroba o canal do Eri no Instagram Tá perdendo tudo em primeira mão Uma das coisas que eu tava falando lá no meu Insta É que eu tenho que esticar a corrente da minha moto E lavar ela Lavar Obviamente como tá chovendo essa semana aqui Não vai adiantar eu lavar ela Porque eu vou lavar ao mesmo tempo já Vai sujar Porém eu tenho que dar uma esticadinha na corrente Porque ontem chegou até a cair a corrente Tô descuidado com ela pra caramba E obviamente tenho que botar a gasosa Mas a gasosa eu vou botar essa manhã Quando eu for trabalhar Porque hoje como eu tinha que levar o filho pro médico Tô gravando vídeo Tô resolvendo uns problemas Isso aqui eu não posso nem falar aqui no vídeo Tô resolvendo alguns outros problemas particulares aqui Então consequentemente Lavar é o último E gasolina hoje também é o último Porque eu não vou sair com ela hoje Não vou fazer nada com ela hoje E levar meu filho aqui no médico Aqui 20 minutinhos de casa Então 30 minutinhos no máximo Então eu não vou usar nem me preocupar em Sair com ela Basicamente ela vai ficar imóvel hoje Muita gente perguntou dessa tábua Eu boto porque O motoboy que trabalha com nós Os polícias do bairro dele Implicaram com ele Viram onde é que ele morava Passaram na frente da casa dele Que ele deixava assim que nem eu A placa pra fora E multaram a moto dele parada Eu vou falar ali pra vocês Eu vou sair daqui da rua E vou me esconder ali Pra falar com vocês Que vai que passa um polícia Que risco de eu falar Da que manda polícia Vamos lá Um dos problemas que eu estou tendo que resolver Envolve esse buraco E a cadeira que eu acabei de dar um chute Aqui como está nessa época de chuva E sol e tal O que aconteceu Essa casa de Eternite Rachou todo o telhado da casa Aqui está umas gotas Que eu ainda não limpei Porque eu estou limpando Esse era um dos problemas Que eu falei que eu estava resolvendo Aqui hoje Está vendo essas gotas Começou a rachar o telhado Inteiro da casa Provavelmente Porque foi muita água Quando eu acordei de manhã E o dono da casa Veio aqui Quebrou isso aqui Basicamente Como aqui é de plástico Vocês estão vendo que tudo é de plástico Começou a se acumular A água mais piscilada Que está meio torto Quem fez essa casa está meio torto Ele quebrou aqui Para poder escorrer a água E não ficar só pingando E escorrer tudo de uma vez Porém Todavia Entretanto Entre tudo O dono da casa Falou que ele não pode arrumar agora E ele literalmente Está com um tempo Indeterminado Para conseguir arrumar isso aí Por quê? Porque ele abriu uma lanchonete Gastou muito dinheiro Segundo ele Ele gastou mais de 200 mil reais Ele gastou uma casa Para abrir uma lanchonete Que basicamente Eu acredito Porque é muito caro As coisas que ele tem Até vou mostrar ali Que está um pouquinho escondido aqui fora Até vou mostrar para vocês E faliu Ele abriu uma lanchonete Num soccer Um da soccer aqui É basicamente Onde é que só tem campo de futebol Ele não parou para imaginar Que ninguém saia De um campo de futebol Para comer hambúrguer E basicamente Ele é meio que um restaurante Você via a carnezinha Essas coisas assim O pessoal saia lá do soccer Fazia o que? Juntava Que é o que eu lembro que eu fazia também Juntava todo mundo no final de semana Uma vez por semana Uma vez por mês E depende muito dos grupos também Pegava pouco dinheiro Eles mesmo comprava carne Lá no soccer tinha churrasqueiro Que eles mesmo assavam Muito mais barato que na lanchonete Muito mais barato que as carnes dele O cara lá no mercado Comprava a carne que ele queria Para carne, linguiça, pão E eles mesmo assavam na churrasqueira E fazia a resenha deles Que no restaurante Ou na lanchonete Como era a dele Não tinha resenha Todo mundo muvucado Todo mundo bebendo Todo mundo comprava um monte de cerveja E ele basicamente faliu Ele literalmente gastou 200 mil reais Para abrir uma lanchonete Num lugar Ainda que ele nem calculou Se lá era Um lugar Para abrir uma lanchonete Ele literalmente Abriu uma lanchonete Num único lugar Que não devia ser Abriu uma lanchonete Olha E antes de nós ir lá Está entrando água Por outros lugares também E não está sujo Porque eu sou porco Está sujo por quê? Porque nós estamos limpando E falando para ele Ele está falando Ah Como vocês estão limpando Não está ficando manchado Não está com nada Deixa assim Se escorrer a goteira Se escorrer a sujeira Vocês só passam um paninho limpo Ali que está de boa Então meio que para forçar Ele arrumar Não está deixando ficar sujo De propósito Por exemplo assim Aqui por ser esse forro Em cima Dá para escutar Que tem sujeira Provavelmente o professor Não vai pegar Mas dá para escutar Que tem pó Que tem sujeira Que tem bicho Que anda ali por cima Um forro fechado Que ninguém abre Não tem nenhuma abertura Quando escorre a água Escorre junto com aquela poeira Escorre sujo Quando ele quebrou Aqui em cima mesmo Essa quebradinha ali Escorreu uma água Parecia lama Parecia que tinha catado Um balde de terra e jogado Então estou deixando sujo De propósito Para ver se ele arruma Porque tem outro problema Também nessa casa Um outro problema Que surgiu aqui também É nessa coisinha aqui Até acendi a luz Esse aqui está sujo mesmo Porque eu sou porco Essa parte que está suja De propósito Não dá para ver nada Mas Não está dando para ver nada Ali mas ali é a caixa de energia E o que está acontecendo Se você ligar a máquina E tomar banho Ao mesmo tempo Na verdade ultimamente Não precisava nem isso No começo era isso Agora só de você tomar banho Se você passar de 5, 6, 7 minutos No máximo Você já pega E cai a luz E dá um cheirão De queimada nos fios Ele chamou o eletricista Aqui que é amigo dele O eletricista Veio ali E estava derretido Metade dos fios Como ele tinha Os fios velhos Ali naquela casa dele Ele pegou um pouco Dos fios velhos E botou só da caixa Aqui e trocou os fios Porém o eletricista Falou que como está Super aquece Para chegar a cair aqui Deve estar super aquecendo Por cima E tem outros fios derretidos Eu abri ali no chuveiro Ele cortou o fio do chuveiro Também que estava derretendo Ali no chuveiro E derretendo aqui Muito provavelmente Está derretendo em cima também Consequentemente Essa casa aqui Do Naila Pode dar um curto Explodir e pegar fogo em tudo Que é um dos problemas Que ele falou que também Está por tempo Indeterminado para arrumar Ou seja Não vai arrumar esse mês Mês que iria No outro mês Ele literalmente falou Porra, arrumar quando der E se der Ó, e aqui o estoque dele Eu vou falar um pouco mais baixo Que a gente está em outra casa Ó, aqui está as pias Da lanchonete dele Tem duas, né Ele botou essa tomada aqui Porque ele tentou fazer Delivery em casa Mas Como ele estava fazendo Literalmente aqui No céu aberto O que aconteceu? A vigilância sanitária Veio que fechou Porque porra Como é que você vai fazer Um delivery Num lugar aqui Literalmente Ele está fazendo Delivery na garagem dele Então ele tem Duas cubas de pia Isso aqui ele está pegando A doação Porque eu vou mostrar Mais depois ali Ele está reformando Embaixo Que ele vai tentar alugar Para conseguir um dinheiro extra Ali embaixo Ele tem Freezers Que já estão ficando velhos Estragados Quando ele comprou Isso aqui Segundo ele Ele comprou tudo novo Essa geladeira aqui É velha Não comprou novo Porque isso aqui É do arco da velha Ó O que parece É meio que um forno Um churrasqueiro Algo do tipo Aquela geladeira de empresa Ali está escrito Que é da Vamos ver se foca Da Antártica Esse negócio aqui Parece ser um freezer Está escrito Refriri Desliga Liga Chave Está com símbolo de gelo Ali Normalmente quando tem Esse símbolo ali Vamos ver se foca Dá um zoomzinho Normalmente quando tem Esse símbolo ali Quer dizer que é Freezer Basicamente é uma Refrigeração Ele tem aqui também Os negócios De cortar carne Os negócios Pagos seguro Aqui parece aqueles Negócios de botar Cerveja Um freezerzinho aqui Tem pratos Ele vendeu Um monte de coisa Tinha muito mais coisa Aqui Vamos ver o que tem aqui Aqui são as escadas Um cofre que ele tinha Na loja dele Ó Aqui em cima Tem uma chapa Aquela chapa Aquela chapa grandona Já vi uma chapa Dessa que custa mais de uns Mil e pouco Dois mil reais Fácil Depende qual for a marca Já vi umas por mais de Três mil Tem uma chapa Bem pequenininha Aqui Na verdade tem duas Bem pequenininhas Que muito provavelmente Era quando não era Horário de movimento Pra ele usar E a grandona Por horário de movimento Vou levantar a mão Levantei a mão ali Pra vocês verem Mas basicamente Se dá pra ver alguma coisa Mas tem muito mais Outras coisas Ali em cima também Como aqui ó Os negocinhos de Marmita e tal Só tem bastante Coisinha dele aqui Ah Aqui ele já fechou Mas provavelmente Dá pra entrar pra outro lugar Aqui que era aberto Aqui ele fez uma porta E aqui era aberto também Ele botou uma madeira aqui Deixa eu ver se eu consigo Dar a volta Pelo outro lado Aqui ó Achei a outra porta Ele basicamente Trancou essa entrada Que tinha ali Basicamente Trancou a entrada Que tinha aqui Ele meio que tá fazendo Ó O depósito de coisa De cerveja dele Porta de vidro Que muito provavelmente Ele que colocou Lá no lugar Onde que era A empresa dele As garrafas aqui Ele tá reformando Aqui que ele vai fazer Outras casas Pra alugar aqui embaixo Como forma Dele Ó Mas tem que reformar Muita coisa Como forma De ele ganhar Mais dinheiro Pra tentar pagar Um pouco da dívida Que ele fez Pois ele fez Uma dívida muito grande Abrindo Ó Aqui uma cozinha Talvez até ele vá Tentar reabrir A lanchonete dele aqui Não sei Como forma De ele tentar pagar Esse empréstimo É Talvez ele vá Tentar abrir Uma lanchonete Que esse aqui É um furo de lanchonete Se eu não me engano Eu não filmei ali Mas basicamente O que tinha ali Eram algumas outras coisas Da lanchonete dele Nada mais Ele faliu também Porque ele disse Que no começo Desse ano Ele já tava Quase falindo No final do ano Porém ele tava Conseguindo se manter Graças a iFood Ele falou que lá No lugar que ele tava Ele não tava vendendo nada Mas ele tinha contrato Que se ele saísse de lá A multa do contrato Basicamente Valeria a pena Ele ficar até O final do contrato Que ele basicamente A multa e o preço do contrato Era quase a mesma coisa Ele fez um contrato Muito ruim E que se fosse resolver Na justiça Ia ser o mesmo preço Que ele cumpriu o contrato Ia dar meio que tudo No elas por elas Então ele basicamente Tava cumprindo o contrato E sobrevivendo somente De iFood De deliveries Em geral Porém Quando começou Esse comecinho indiano Aqui O pessoal começou A fazer o que? Economizar muito dinheiro Eu particularmente Sei disso Por que? Eu fazia em média R$200 por dia R$150 R$180 R$200 por dia Fazendo entrega De delivery Chegando A fazer os finais de semana R$280 R$300 De entrega De delivery Porque eu trabalho Com aplicativo Que não trabalha Só com comida Nós fazemos entrega De roupa Entrega de qualquer coisa Que caiba literalmente No baú Que pesa até 40kg Tem 60 Por 60 Até 40kg A gente entrega Qualquer coisa Então eu entrego roupa Entrega peça de carro Entrega comida Entrega marmita Entrega coisas Que os caras Que trabalham Com o mercado livre Entrega para o mercado livre A gente entrega de tudo No aplicativo Então a gente não é preso A uma coisa só Muitas vezes a gente pega a rota Por exemplo de roupa A gente sai no momento Com 6, 7, 8 entregas De uma vez É uma rota A gente não sai Com uma entrega só Então em uma rota A gente ganha R$100 E uma rota dura 3, 4 horas Então por isso Que esse aplicativo Que eu trabalhava Era bom Esse ano Zero As entregas de rota Sai uma por mês E olha lá Entrega de roupas Entrega de peça de carro Essas coisas saem mais Mas entregas de comida Tipo assim 3 por dia 4 E olha lá A gente está entregando Muito hoje em dia Ração E farmácia São as duas coisas Que a gente mais está entregando Porque o aplicativo Tem parceria Com uma rede De pet shopping Aqui da minha cidade E com a rede de farmácia Que são todas as farmácias Mas é um aplicativo Chamado Farma Blue Ou Farma Mais Alguma coisa assim Que todas as farmácias Da minha cidade Estão naquele aplicativo Se você entra lá Tu vai encontrar Literalmente Todas as farmácias E todas as redes de farmácia Da cidade Naquele aplicativo E os caras Que fazem a entrega Daquele aplicativo É o nosso aplicativo A pessoa obviamente Pode pedir uma entrega Particular Por ela Mas quem pede Pelo aplicativo Toca somente Para nós Que somos o motorboi Daquele aplicativo Então é isso Que está salvando Então tipo assim De R$200 por dia Que eu estava ganhando Que era uma média Um dia que dava mais Tem dia que dava menos Eu estou ganhando De R$50 a R$80 Chegando a dar Na segunda-feira Que é o pior dia De final do mês Eu cheguei a R$35 Então esse comerciano Fudeu, fudeu muito E foi uma das coisas Que fez Basicamente ele falir Já estava quase falido Ninguém faz nem mais delivery Consequentemente Foi a falência E segundo ele Ele está falido A um ponto Onde ele não consegue Nem fazer um empréstimo Para conseguir reformar Ali embaixo Porque ele falou Que acabou todo o dinheiro dele Que ele está trabalhando Agora como funcionário Em um restaurante E ele pega toda hora Extra dele E tenta guardar E vai fazer aquela reforma Só que porém Se ele for fazer Só com o dinheiro dele Ele basicamente Vai acabar aquela reforma Nunca Porque quando ele reforma Um lugar Ainda está faltando Muitos outros Ele não consegue Nem sequer fazer um empréstimo Ele falou De 10, 15 mil reais Para reformar a casa dele Porque ele já deu Terreno como garantia Já vendeu os carros E tudo mais Ele basicamente Não tem nada Para dar de garantia E está devendo mais de 100 mil Então o banco Basicamente não dá Outro empréstimo para ele Então eu vou sair dessa casa Porque está cheio de problema Ele não vai arrumar Os problemas de jeito nenhum Porque ele falou Que não tem dinheiro Ele está pagando Mais de 10 anos De empréstimo Então daqui 10 anos Ele vai arrumar essa casa Ele literalmente Está empurrando com a barriga E ele falou Que se algum dia der Ele arruma Se não der Vai ficar até pegar fogo Então antes que pegar fogo Eu vou sair Vou achar uma casinha melhor Vou evitar esse monte De problema que está por vir Porque cada vez que chover Vai alagar a casa toda Vai estragar os móveis Hoje é tudo podre Tudo velho E basicamente Eu vou ficar todo fudido Mais fudido Do que eu já estou Porque minha geladeira Já está saindo Dá para ver que é mais antiga Fogão já é velho Armário já é velho Se ficar pegando umidade Chuva, goteira Vai estragar tudo Eu vou ter que comprar Depois novo Levanta de manhã A casa toda molhada Tendo que secar a casa todo dia Porque cada vez que chove Chove mais dentro de casa Que fora E perigoso de pegar fogo E curto Porque tem fio aqui por cima Se dá curto Durante a noite de chuva E acorda com a casa Pegando fogo Para resolver esse problema Vou me mudar Vou achar um apartamentozinho Uma casinha legal Um outro bairrozinho mais legal Deixe seu like Se inscreva aqui embaixo No canal E ative o sininho De notificação Na opção todas Para não perder nenhum vídeo E deve ter essa nova transição Porque a gente vai mudar A gente vai para uma casa nova Vamos ter uma transição nova Tem planos novos Futuros novos Coisas que virão nova por aí Deixe seu like Eu fico por aqui Eu te espero nos próximos vídeos Tchau Tchau